Migos do canal, sejam bem-vindos. Se não me conhece, meu nome é Milton, tenho esse canal chamado Portugal em Detalhes, com a minha esposa Rebeca, e hoje nós viemos aqui em Herera, esse local lindo que fica em Figueira da Foz. Nós vamos mostrar para vocês a praia fluvial, esse local aqui que serve para as famílias virem descansar, aproveitar um pouco o seu dia, mostrar um pouco da cidade também. Começar, olha gente, essa é uma praia fluvial que é muito comum aqui em Portugal, e essa água aqui, vocês estão se perguntando, ah, eu posso mergulhar, Milton? Pode sim, olha. Ela vem dali, olha, do Rio Mondego, a água é limpa, gente. Inclusive igrejas fazem batismo aqui nessa praia, para vocês verem como é que ela é bonita, e a água também você pode mergulhar sem problema nenhum. Está vazia hoje porque já está começando o outono, já começa a esfriar um pouco aqui, né? Está o ventinho geladinho, né? É, então, mas na época balnear, no verão, isso aqui fica lotado, aqui essa areia que parece a praia, fica cheio de guarda-sol, panga. E olha aqui, gente, aqui olha, você tem, você pode deixar seu carro estacionado aqui, em qualquer local, tem bicicleta também, aqui tem, olha, um parque de merendas, ali você pode vir fazer o seu churrasco também, tem chuveiro, tem ali, olha, os banheiros, e se quiser jogar um futebolzinho, olha, futebol de praia, e eu estou vendo que tem outra quadra ali atrás, olha, outra quadra lá também que nós vamos mostrar para vocês. Tem, é, você pode fazer o seu churrasquinho ali, e ali na frente também, vamos ver o que tem ali. Aqui, gente, olha, a quadra, eu vou até ali na frente para mostrar para vocês a outra, que são duas quadras que você pode vir aqui jogar o seu futebolzinho. Essa daqui é de areia, olha, como ela falou no começo do vídeo, estamos começando o outono, hoje é uma sexta-feira, e não tem ninguém aqui, tem nós praticamente. Mas, aqui é um local que fica mais ou menos 10 quilômetros de Figueira da Foz, pertence a Monte Moro Velho, aqui, e é um local, assim, muito, que eu não conhecia até há pouco tempo, mas eu percebi que é um local que as pessoas gostam muito de vir aqui justamente por isso, por essa quietude do local, entendeu? É, é perto de Figueira, e você consegue fazer tudo. Olha aqui a quadra, gente, olha, eu tenho essa de areia, e aqui já é de cimento normal, olha. Você já pode jogar sua bolinha, se quiser jogar na granta, pode jogar, sem problema nenhum. E aqui, você pode comer, pode fazer seu churrasquinho lá, e vir comer aqui, olha só que bacana. Pessoal, aqui tem outra churrasqueira, então, se você não quiser, fazendo aquela lá que está longe, pode ir para esse marco de merenda aqui, fazer o churrasco aqui, e comer, de frente para a praia, dar o seu mergulho. Inclusive, tem uns senhores pescando aqui, olha, para você ver como é bem tranquilo aqui. Aqui, pessoal, vamos subir aqui, a pontezinha, olha. Tem essa vista aqui para cá, e para cá. Que legal. Pessoal, já atravessamos, olha, aqui, que tem o milharal, olha que bacana. E vamos aqui conhecer um pouquinho da cidade, que tem mais estacionamento aqui também, e aqui, e a praia. Ela é bem pequenininha, né? Mas é bem, é melhor também do que eu esperava. Aqui. Essa casa é muito famosa. Ah, é? Ela está falando que essa casa é famosa, gente. Olha os torrões. Hum, que legal. Um dia, as pessoas pagam muitos tributos. Ah, que legal aí, viu? Nosso canal também é cultura. Eu já falei para eles aqui que pertence a Montimoro Velho. Aqui, Montimoro Velho é muito grande. Eu estou, assim, impressionado. Você não tem essa noção. E aqui fica muito perto de Figueira. Fica mais ou menos uns 10 quilômetros. Então, bem perto, em 10 minutinhos, você já está aqui. Essa é a casa famosa, gente. Tem mais casinhas ali, olha. Vamos conhecer mais um pouquinho aqui da cidade. Essa é a primeira construída aqui. Ah, a primeira casa construída aqui, gente. Que legal. Aqui, gente, olha. Tem um local para fazer shows. Frente às casinhas. Nós estamos praticamente no centro da cidade mesmo. É uma cidade bem pequenininha, mas com muito verde aqui. Impressionante. Nós, para chegarmos aqui, nós viemos de Coimbra agora. Sem nem noção, nós levamos 6, 7 quilômetros só de estrada e com plantação. Então, aqui é um local. Aqui é um local que parece viver disso. Tem muita plantação. Uma cidade bem bonitinha. Já tem uma casinha vendendo aqui, olha. Relocation. Se quiser morar aqui, pode nos contratar. Vamos ver aqui, olha. Está falando, gente, olha. É do ponto de ônibus, olha. Tudo decoradinho. E aí. Bem legal. Aqui, gente. Estava tentando decifrar o que era esse daqui. Ela estava me explicando. Ela tem toda a informação sobre a cidade. A gente vem para cá. Explica para eles aqui o que significa aquilo ali. Aquilo ali é uma lampreia. É um tipo de peixe que parece uma enguia. É muito famoso aqui. Os pratos, inclusive, tradicionais levam arroz de lampreia com a enguia. Peixe parece uma cobra. Parece uma cobra. Ah, entendi. Viu, gente? Nossa, caramba. Cultura também aqui. Vocês veem em Portugal, conhecem Portugal. E nas salas informações da cidade. Aqui tem uma igrejinha, né? Aqui. E aqui é a cidade lá para dentro. E olha só. O que eu estava falando para vocês, olha. Campos assim, olha. Muito comum. Olha o tamanho do campo. Nós viemos de lá. Viemos de lá. Olha isso daqui. Tem uma academia ali, olha. É uma academia. Vamos lá ver. Então, aqui, gente. Atravessamos uma rua já, olha. Aqui essa estátua aqui. Aqui tem uma academia. Academia. E ali um parquinho para as crianças. Vou mostrar para vocês. E a cidade continua ali para frente. Aqui, gente. Tem, olha. Uma escada, olha. Se a pessoa quiser botar... Eu estava falando que aqui o pessoal bota o guarda-sol aqui. E pode descer por ali, olha. Pela escadinha aqui. Dá para ver que é bem rasa, né? Você pode tomar o seu banho tranquilamente aqui. Bem legal. Pessoal, viemos aqui finalizar o vídeo. Andamos mais um pouquinho. Estacionamos o carro aqui. E aqui tem, olha. Mas tem um restaurante. Isso aqui nós vamos até lá embaixo e voltamos. Para ver o que eu poderia filmar para vocês. Então, tem um restaurante. E aqui é a junta de freguesia da cidade, olha. Tem um caixa multibanco também. Está tocando o sino, hein? Olha, junta freguesia de Ereira. E muito terreno aqui, gente. Vocês podem ver. Tem bastante terreno. Muita possibilidade de crescimento, construção. Se você planeja... Eu já vi duas casas aqui vendendo. Se você tem esse planejamento de via aqui para Portugal. Não se importa em morar um pouquinho. Dez quilômetros, mais ou menos. Quinze de um centro da cidade. Maior, como é o caso aqui de Figueira da Foz. Se é a distância. Você pode considerar cidades como essa aqui. Ereira. Olha só, gente. Tem muita casinha aqui. Casinhas boas. Em preços bem acessíveis. Tá bom? Vou deixar um e-mail aqui na descrição. Se vocês precisarem de alguma coisa. Podem mandar mensagem. Se eu serei para vistos. Relocation. Nacionalidade portuguesa. Que nós vamos responder para vocês. Então, um grande abraço. Tenha com Deus. E até o próximo vídeo.